Elizabeth II, a rainha da Inglaterra, morreu. No seu lugar entrou seu filho, Charles III. Mas você tá meio perdido nessa história aí, não sabe o que tá acontecendo. E quer entender mais como é que funciona esse governo da Inglaterra. Então vem comigo, que hoje eu quero te contar um pouco sobre a monarquia da Inglaterra. Olá, pessoas! Eu sou o Bruno de Palma e bem-vindos ao Caverna Medieval, que eu te conto tudo sobre a Idade Média. E com o recente falecimento da Elizabeth II da Inglaterra, nós vamos acompanhar um pedaço da Idade Média bem na frente dos nossos olhos. Algo que nunca aconteceu enquanto eu estava vivo, nem meus pais e talvez nem seus avós tenha visto. Inclusive, essa troca do monarca inglês é a primeira que está sendo 100% pública, mostrando passo a passo de tudo o que está acontecendo, minuto a minuto. E a minha ideia com esse vídeo não é falar de toda a história da Elizabeth, seu gosto por cachorros e pela caça, todas as suas peripécias políticas, o seu imperialismo, as teorias malucas de conspiração, como a sua participação na tragédia da princesa Diana, ou até a sua possível descendência reptiliana. Eu não sei o que é pior, os terraplanistas ou quem acredita nos reptilianos. Se você não sabe o que é isso, mano, não perde seu tempo. Eu aqui quero te contar um pouco da história da Inglaterra, da monarquia inglesa da Idade Média até os dias de hoje, pra você entender de onde veio a rainha Elizabeth, como ela chegou ali, e o que acontece agora com o novo rei, se é que vai existir futuro pra monarquia no mundo. E antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreve aqui pra me dar a força que eu preciso pra continuar. Mas eu quero agradecer de coração quem já está me dando uma força extra. Pessoas incríveis que acreditam nesse projeto. Eu quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal! Valeu demais! Talvez você não saiba, mas a Inglaterra não é o único país que tem monarquia no mundo. Aliás, o novo rei da Inglaterra não é rei só da Inglaterra não, mas de toda a Commonwealth. Mas o que é isso, Bruno? Eu já vou explicar, mas pra você ficar curioso, o Charles III agora é rei da Nova Zelândia, Canadá, Austrália, dentre outros lugares. Da hora, né? Ao todo, hoje em dia, 42 países possuem monarcas, governantes ou não. Dentre eles está a Inglaterra, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Tailândia, Mônaco, Japão, Espanha, Bélgica, Holanda, Suécia, Noruega, Dinamarca e muitos outros. Mas vamos voltar à Inglaterra, porque as ilhas da Grã-Bretanha já foram palco de muita treta e muita história. Um lugar tão pequeno em comparação com o resto da Europa foi o centro das atenções durante toda a Idade Média. Provavelmente, aquela região já é habitada desde a pré-história, mas o que sabemos é que no fim da Idade do Bronze, lá pelo século V a.C., as tribos celtas começaram as suas expansões, e eles saíram da Europa Central e dominaram toda a região das ilhas britânicas. A tribo celta que mais se destacou por lá foram os Bretões, por isso que a gente vê os nomes Britânico e Grã-Bretanha, mas os escoltos também dominaram uma boa região, e você conhece eles hoje como escoceses e irlandeses. Depois, durante o século I d.C., os romanos invadiram e dominaram boa parte das ilhas britânicas, mas deixaram que a cultura celta se mantivesse, e com a queda do Império Romano, os celtas voltaram a dominar as ilhas. Aliás, até hoje dominam. Irlandeses, escoceses e parte dos britânicos ainda se identificam como celtas, com um movimento chamado de celtismo. Eu vou deixar as piadas do celta para o vídeo da semana que vem, que vai falar toda a história deles. No século V d.C. vieram os germânicos e invadiram tudo, principalmente as tribos conhecidas como anglos e saxões. Os celtas ficaram espremidos e por grande parte da história dominados, com os anglo-saxões criando sete reinos ali, dentre eles a Mércia e o Essex. O reino de o Essex é o mais expansionista e no século X consegue anexar quase todos os territórios da ilha britânica, com os outros reinos das ilhas que sobraram se tornando seus vassalos. Eteostano foi o primeiro monarca inglês, neto do Alfredo o Grande. Sim, cara! Aquele da série Vikings e também da série The Last Kingdom. Aliás, até o Essex dominar tudo, eles sofreram quase três séculos com os ataques Vikings. E como a alegria dura pouco, de 1014 a 1035 a Inglaterra se tornou parte de um império Viking, o Império do Mar do Norte, erguido por Suena Barba Bifurcada e seu filho Canuto o Grande. Eles eram dinamarqueses. Depois da morte de Canuto, os ingleses voltam ao poder, mas por pouco tempo, de novo. Os caras não têm uma paz. Em 1066, o Duque Normando Guilherme, o Conquistador, faz o que seu nome diz. E conquista toda a Inglaterra para os franceses, dando início a uma treta que durou 400 anos. E só foi terminar depois, lá na Guerra dos Cem Anos, e, consequentemente, com a Guerra das Rosas. Essa Guerra das Rosas, depois de muita treta entre as casas ingleses, a Casa Tudor sai vencedora, com seu primeiro monarca sendo o Henrique VII. Ela dura até a Rainha Elizabeth, mas não é essa Elizabeth não de agora. É a Elizabeth I da Inglaterra. A rainha morre em 1603, sem um herdeiro. Mas 100 anos antes, o rei escocês James IV havia se casado com Margaret Tudor, fazendo com que agora o James VI da Escócia se tornasse o rei inglês, e, por consequência, houvesse a união das coroas. Escócia e Inglaterra agora tinham um único rei. A Casa Tudor é substituída pela Casa Stuart. Inclusive, desde a coroação de James VI, é usada uma espada lendária na cerimônia de coroação, chamada de Cortana, ou a Espada da Misericórdia, que eu falo nesse meu vídeo aqui sobre as espadas lendárias da Idade Média. Inclusive, a gente vai ver essa espada aí, ao vivo, na coroação do Charles III. Depois, essa união das coroas se expandiu, e, além da Escócia e Inglaterra, a Irlanda e o País de Gales entraram no bolo. E, é claro, deu muita treta. A Inglaterra quis dominar geral, e o pessoal não curtiu. Tanto que hoje tem até duas Irlandas, a coisa foi feia, muito feia. Mas o domínio inglês, que vem lá da Casa de Wessex, não parou por aí. No século XVI, com as grandes navegações e a busca dos europeus por novas colônias, os ingleses entraram na jogada junto com os espanhóis, portugueses, holandeses, e foram dominar a porra toda. E, mano, os caras são bons, porque eles dominaram o mundo todo, literalmente. Durante o Império Britânico, que foi de 1583 a 1997, se dizia que o Sol nunca se punha no Reino Unido, já que eles tinham domínios em todos os cantos do globo. A Casa Stuart dá lugar à Casa de Hanover, e o Reino Unido surge desse imperialismo, com o monarca inglês sendo o comandante não só da Inglaterra e as outras coroas das Ilhas Britânicas, mas agora de uma infinidade de colônias por todo o planeta Terra. Alguma delas, para você saber, era a Índia, Hong Kong, as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, Egito, África do Sul e muitas outras. No final do século XIX, o Império começou a perder a força sobre as suas colônias. Muitas delas estavam se tornando independentes. Então, o Império se adaptou. Ao invés de perder completamente os seus domínios, ele foi dando a liberdade gradual às colônias, e dando a opção de elas continuarem embaixo do monarca inglês como seu líder, com um governo próprio. Muitos aderiram a essa maluquice e criou-se a Commonwealth, inicialmente chamada de Comunidade Britânica de Nações, um grupo de países ex-colônias inglesas que ainda são uma monarquia, com o seu representante sendo o monarca inglês. Alguns desses países que ainda estão na Commonwealth até hoje são o Canadá, a Austrália e a Nova Zelândia. Mas a monarquia absolutista foi substituída por governos próprios nesses países. As colônias foram consideradas iguais à Grã-Bretanha, mas ainda sob a monarquia inglesa. Inclusive, na própria Inglaterra, a monarquia perdeu a liderança, porque em 1707 o primeiro parlamento inglês foi formado, mas só na década de 30 ele realmente ganhou força. Com o ato de títulos reais e parlamentares de 1927 e o Estatuto de Westminster em 1931, gradualmente foi formada uma monarquia parlamentarista, onde o primeiro-ministro governa e o monarca inglês viram um quarto poder, que exerce a função de chefe de Estado e uma função de aconselhamento dos outros três poderes. Em teoria, o rei ainda manda, mas passa as suas funções para o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. Na prática, a monarquia inglesa vai virando apenas uma alegoria bonita de se ver. E é nessa fase de transição que surge a casa de Windsor, que é a casa da Rainha Elizabeth II e do Charles III. O último monarca da casa Hanover foi a famosa Rainha Vitória, que governou durante 63 anos, o segundo maior depois da Elizabeth, que morreu agora. O Reino Unido se transformou em uma potência e um polo de tecnologia e cultura. Essa fase ficou tão marcada que foi chamada de Aérea Vitoriana. A Rainha Vitória se casou com seu primo direto, o príncipe Alberto da casa Saxe-Coburgo-Gotta. E seu filho, Eduardo VII, se torna rei do Reino Unido em 1901, o primeiro rei da casa de Windsor. Mas... Como assim, Bruno? Era a casa de Saxe, sei lá o quê? Ou era a casa de Windsor? Calma, era a casa de Saxe-Coburgo-Gotta. Mas essa casa tinha origens alemãs. E com a Primeira Guerra Mundial emergindo em 1914, ingleses e alemães estavam em lados opostos da disputa. Para não pegar mal para essa casa que estava chegando agora e não contrariaram o nacionalismo britânico e o anti-alemanismo, em 1917, eles mudam o nome da casa para Windsor por causa do castelo de Windsor, uma das residências reais. E, cara, ainda bem que eles mudaram na Primeira Guerra. Imagina o alívio que deu quando chegou a Segunda Guerra Mundial. O primeiro monarca Windsor oficial foi o filho do Eduardo, o Jorge V, que durante seu reinado teve que segurar muita mudança dentro da Inglaterra. A principal delas é a supremacia da Casa dos Comuns sobre a Casa dos Lordes. Cara, é uma treta gigantesca do parlamento inglês que dura até hoje. Então deixa eu botar o vídeo dessa maluquice aí. Ele foi sucedido por Eduardo VIII, que se envolveu em vários escândalos, inclusive ajudando os nazistas da Segunda Guerra. E, por fim, ele renunciou com menos de um ano. Essa treta toda é mostrada na série The Crown da Netflix. E seu irmão, Jorge VI, sucedeu o trono. Ele é conhecido por ser o Rei Gago. Tem até um filme legal sobre isso que chama O Discurso do Rei. Esse Jorge é o pai da Elizabeth II, que finalmente, em 1952, se torna a Rainha do Reino Unido e da Commonwealth. Com apenas 25 anos, ela se tornou Rainha e participou das maiores mudanças pela qual a Inglaterra passou. Durante seu reinado, o Império Britânico se desfez, com a maioria das colônias ganhando sua liberdade. A Commonwealth cresceu com grandes países participando desse grupo, que é uma espécie de bloco econômico ligado pelos laços de domínio do Império. É bizarro, mas tá aí, tá dando certo. A Inglaterra se tornou um polo cultural incrível. Quantas bandas que você curte que não nasceu lá. Hoje, eles possuem a moeda mais forte em todo o mundo. Não é à toa que eles caíram fora da União Europeia. Não foi tão bom assim, mas a moeda aí tá sólida ainda aí, né? Mais ou menos, né? Elizabeth II foi uma estrategista política, resolvendo vários conflitos dentro e fora de casa inimagináveis de serem solucionados. E provavelmente, a monarquia inglesa é tão forte hoje por sua causa. A minha opinião aqui é de que a coroa inglesa só existe hoje por causa da Elizabeth II, que além de ser uma mestra nos Paranauê políticos, ainda foi inteligente o suficiente pra abrir as portas do palácio e mostrar ao povo comum tudo o que acontecia lá dentro. Foi durante o seu reinado que a monarquia se transformou em um glamour, algo espetacular, fantasioso até. Cada item da agenda pública é um evento. O casamento real é um evento mundial que todo mundo parou pra ver. A morte da rainha e a nomeação de um novo rei parou o mundo agora. Cara, o bebê real caga na fralda e já sai em todas as revistas. E é por isso que pra mim o reinado de Charles III vai ser longo e duradouro e de seus descendentes também. A monarquia inglesa não apita mais nada, não ameaça ninguém. Eles são uma alegoria relativamente barata se a gente comparar com os gastos dos políticos brasileiros e carregam consigo o orgulho britânico de toda uma história de poder, domínios e conquistas. O rei agora é um estandarte inglês para esfregar na cara do mundo toda a bagagem e a riqueza de uma nação pequena em tamanho mas gigantesca em poder e influência. Eu já falei bastante sobre a história inglesa nos meus vídeos sobre os vikings e as séries sobre eles. Vou deixar a playlist aqui para você conferir tudo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Paaaa! Aaaaaaah!